Olá! Você deve estar procurando informações sobre fundos imobiliários e por alguma razão o YouTube sugeriu esse canal para você assistir porque falar de fundos imobiliários é falar sobre investimentos e não dá para falar sobre investimentos no Brasil sem tocar no assunto da educação financeira. A educação financeira é essencial para o progresso de uma nação e é por isso que a gente defende que a educação financeira deveria ser ensinada em todas as escolas básicas. O princípio básico da educação financeira é você gastar menos do que você ganha para você poder gerar uma capacidade de poupança. É com essa capacidade de poupança que você consegue investir, por exemplo, em fundos imobiliários ou no tesouro direto ou em ações de empresas que pagam dividendos ou em fiagros, que são os fundos do investimento no agronegócio. Em geral, são ativos geradores de renda passiva, que é o que a gente defende particularmente aqui neste canal. Embora o princípio da educação financeira seja elementar, há uma série de desdobramentos que a gente tem que prestar atenção e a gente vai perceber que a gente pode aprender um pouquinho por dia para sempre. E tem que lembrar também que a educação financeira é apenas a ponta do iceberg de um processo que engloba muitos outros tipos de educações. Por exemplo, não dá para falar em educação financeira sem a gente trocar no assunto da educação para o trabalho. Por quê? Para a grande maioria das pessoas, é o trabalho que gera a renda necessária para que essas pessoas possam economizar uma parte para poder investir com esse excedente. No Brasil, tanto a escola pública quanto a escola privada, primordialmente elas ensinam o aluno a prestar um vestibular para poder ingressar na faculdade. São poucas as escolas, os chamados colégios técnicos, que realmente preparam o aluno para exercer algum tipo de profissão, mesmo que ele não tenha um diploma universitário. O ensino para o trabalho deveria ser considerado como política pública no Brasil. E mesmo que você queira fazer carreira numa empresa ou no funcionalismo público, seria interessante também que você considerasse a educação para o empreendedorismo, porque é possível sim fazer empreendedorismo internamente nas empresas e nas repartições públicas. As noções para empreender são essenciais numa economia livre baseada nos preceitos do capitalismo. Para muitas pessoas que não conseguem mais se encaixar no padrão da CLT, empreender passa a ser, mais do que uma opção, uma necessidade. Muitos brasileiros, através do MEI, conseguem ter uma atividade como autônomo, como liberal ou como microempresário. Então, é essencial fornecer para esse brasileiro educação para o empreendedorismo. Deveria ser também uma forte política pública. Mas não basta você ter educação financeira, educação para o trabalho, educação para empreender, se você não tiver a saúde para poder exercer uma atividade. Então, a saúde é baseada em dois pilares, a educação física e a educação alimentar. Para muitas pessoas, nós temos que falar em reeducação física e reeducação alimentar, porque não basta você ter bons princípios de educação física se a alimentação não acompanhar esse processo. Você que é jovem e não acredita que você vai envelhecer um dia e você senta numa cadeira para trabalhar feito uma jiboia tomando sol num galho de árvore, saiba que você pode ter problemas na coluna e isso afeta as pessoas de meia idade e as impedem de ter um bom desempenho quando elas mais precisam dar aquele gás final para poder se preparar para a terceira idade. Dessa forma, é importante prestar atenção na postura para o trabalho e evitar o sedentarismo. Fazer atividades físicas é essencial. Fazer caminhadas, pedalar uma bicicleta, fazer natação, algum esporte coletivo e fazer disso uma rotina e acompanhar isso com uma boa alimentação, ou seja, evitar o excesso de açúcar, evitar o excesso de sais, evitar o excesso de produtos industrializados e priorizar a comida caseira. A boa alimentação, a alimentação saudável, aliada com a prática de atividades físicas, faz você economizar dinheiro com remédios, com tratamentos para doenças crônicas que podem ser evitadas, como a hipertensão e o diabetes. Mesmo quando essas condições são hereditárias, é possível minimizar os seus efeitos com a correta alimentação e a prática de exercícios. Será que para por aí? Não, nós precisamos avançar para a educação política. As pessoas precisam saber qual é o papel de cada um na política organizada, na política partidária. Qual é o papel de um vereador? Qual é o papel de um secretário municipal? Qual é o papel de um prefeito? O que faz um deputado estadual? O que faz um governador? Qual é a diferença de deputado federal para senador? O que faz o presidente da república, os seus ministros? Qual é o papel do ministério público? Qual é o papel do sistema judiciário? Nós, brasileiros, depositamos muitas esperanças em candidatos a presidente da república. A gente não entende a importância do deputado federal e do senador, por exemplo. Então, quando um ministro da economia, do presidente A ou do presidente B, não importa de onde venha esse presidente, propõe a tributação de fundos imobiliários, por exemplo, são os deputados federais de diversas vertentes e mesmo os senadores de diversas vertentes que barram esse tipo de projeto sem a consulta popular. E nessa hora vale a pressão do cidadão para o e-mail do deputado federal, para o e-mail do senador, e muitas pessoas esquecem até em quem elas votaram nesse sentido. E eu não falei em educação religiosa para a gente poder aprender a respeitar a crença dos outros, eu não falei em educação artística, cultural, educação para a música, porque são educações essenciais para você desenvolver uma boa vida. E quando você percebe, você está inserido num contexto geral que a gente poderia chamar de educação para a vida. Viver é um constante aprender e se você não estiver disposto a se educar por conta própria, porque muitas vezes você não vai encontrar um professor específico para aquilo que você precisa aprender, então você vai ficar para trás. Só que a gente não consegue dar conta de tantas educações que são necessárias para a nossa vida. A gente dá prioridade para algumas áreas. Então, nesse momento, por exemplo, você pode estar priorizando a educação financeira, mas saiba que em breve você vai precisar se reeducar para o trabalho para ter uma nova carreira, por exemplo. Você vai precisar de novas noções para empreender no mundo digital, porque a publicidade dos anos 80 não se aplica mais para a publicidade do século XXI. E quando você acordar indisposto ou com o braço doendo, você vai perceber que você precisa corrigir a sua postura para trabalhar e você precisa se reeducar e cuidar da própria saúde, porque se você não cuidar de você mesmo, você não consegue cuidar da sua família. É por isso que eu repito que educação financeira é apenas a ponta do iceberg de um sistema de educações que a gente tem que revisitar de tempos em tempos. Não existe formalmente uma disciplina chamada educação para a vida, mas as antigas escolas filosóficas da Grécia e da Roma Antiga englobavam todas essas disciplinas para ensinar os alunos a viver plenamente. E nós esquecemos um pouco disso porque a nossa sociedade faz as pessoas pensarem numa especialidade. Nós somos levados a ser especialistas em cada vez menos coisas. e é por isso que desenvolver a capacidade de ser autodidata é fundamental hoje em dia e a gente consegue isso através da leitura. E é por isso também que eu defendo a leitura dos livros não apenas sobre educação financeira, não apenas sobre filosofia, mas sobre vários temas. Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research e apresentador da série Filosofando no canal do Professor Barone. No mais, um grande abraço e até a próxima!